E aí, pessoal, vamos aqui agora aproveitando a vida, aproveitando a vida, vai, ó, o cara não se acorda não, ó. E aí, ó, o cara não se acorda não, ó. E ele vai nessa onda, ó, vai nessa onda, vai nessa onda, ó. Não tirou foto, mãe? Não, tirou na foto nenhuma foto, velho Claro, velho Ele quer tirar foto, eu não tô nem filmando tudo todo Como é? Eu não tô nem filmando tudo todo Deixe o preservado, viu? Ai, meu Deus, essa é minha cabeça Ai, família, essa filma aí que tá foda, velho Tá filmando minha cabeça pra cima, só, velho E não, certo? E não, certo? Ai, viu assim, meu? Vou tirar foto, vou tirar foto É isso aí, família, ó Rapaz, tá aí Filma, eu vou comer Só assim minha cabeça fez Não, vou filmar não também, não Filma não Filma nada Filma aí, vai Filma aí, vai Filma aí Filma aí Filma, filha Filma aí 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 Ué! Que? Não, vou não, você não tirou minha. Ah, vou não. Não, não vou não. Você não tirou minha ali, vou tirar sua não. Tá? Vou não. Tá? Eu não, eu não, eu não. Você tirou? Tirei. E nós três. Uau! Parabéns, parabéns, parabéns. Pode falar aqui, ó. Modo coisa. Modo coisa? Qual é que modo coisa? Tem, temporário. Modo temporário, tá? Modo temporário. É isso aí, família. É isso aí, família. A gente ficou aqui no Broma hoje, curtindo esse dia. Já lembrando aí dos momentos, né? Com o papai. É isso aí, papai. Que Deus o tenha. Um bom lugar. E deixe seu like. Se inscreva. Ative as notificações. Finalizando aqui mais um vídeo. Tamo junto. Até que vestir gato da porra. Tchau, tchau.